Se tivesse um filho homossexual, o que é que teria? Olha, eu... Eu... Se eu tivesse um filho homossexual, eu não teria... Eu, pessoalmente, eu, André Ventura, e talvez algumas pessoas não gostem disto, mas eu não teria nenhum problema com isso, porque eu tenho muitos amigos homossexuais alguns deles do mais brilhante que conheci na vida, alguns deles que falam muito bem comigo e que percebem que eu nunca tive nenhuma onda de combatividade aos homossexuais ou à comunidade LGBTI. E até lhe vou dizer mais, e talvez alguma parte do eleitorado meu que não goste disto, mas a direita que eu sonhei em Portugal, tal como temos em muitos pontos da Europa, é uma direita que as pessoas se unam em torno de causas, de convicções e não de condições pessoais de cada um. Ser homossexual não desvaloriza em nada ninguém, não desvaloriza em nada quem o é e não desvaloriza em nada a capacidade do combate político. Eu estou em querer, não tenho dados sobre isso, chega até entre os seus milhares de militantes homossexuais, entre os dirigentes eventualmente homossexuais, e eu quero que continue a ser assim. Portanto, se eu tivesse um filho homossexual, eu respeitaria isso. Se me perguntasse se ficaria feliz se ele casasse, nos mesmos termos em que casam outras pessoas, eu pessoalmente tenho uma posição, mas respeito que a maior parte do partido tenha outra e que, portanto, entenda que o casamento não deve existir exatamente nos mesmos termos, mas a minha posição pessoal é de que um casal de homens ou de mulheres não devem ter menos direitos, do ponto de vista da sua presença na sociedade, do que um casal de um homem e de uma mulher. Portanto, essa é a minha posição pessoal. Admito que, tal como noutros pontos, se calhar no aborto também eu e uma grande parte do partido temos posições diferentes, que eu aí posso estar em discordância com a base do partido eventualmente e a sua maioria. Mas o líder não tem que... ele não tem que estar em tudo de acordo com o que a maioria do partido pensa. Então, vamos lá.